O rolê hoje foi no Pina, feriado, dia dos trabalhadores, trabalhei um bocado, tô aqui agora, tô fazendo alguma coisa, tipo nada, né? Tá aí Babau, Babau hoje tá vendo o vídeo das cobras, Babau quer ser caçador, tá até medo dele entrar no banheiro que tem ali, o banheiro que é masculino, vai caçar as cobras dos caras. A ideia aqui é o que Babau hoje? É ver a galera, isso aqui é minha bike, o vídeo tá potente, ver a galera brincando de padrinho, cadê Renan? Renan deve tá fazendo o que uma hora dessa? Deve tá mais Miguel, jogando dominó, Dudu já deve ter largado, Dudu foi trabalhar não, Dudu tá ficando preguiçudo, Dudu trabalhou uma semana, já tá querendo faltar os dias. Seu ave de maio, praia tá deserta, uma hora dessa, despede tudo, tudo suave. É nóis, turma do...